Olá galera eu sou o Vinícius tudo bom com vocês 11 coisas estranhas sentidos no mercado livre obviamente todo mundo compra coisas né Black Friday cara tá vindo uma checorita pokébola não inclusa não inclusa não veio a 30k ah não mano e isso aqui é verdade obviamente isso aqui é verdade nuvem voadora do Goku caraca mano sério se eu tivesse condição eu comprava caralho tá quando vende mais de 8 mil cabo de visibilidade que isso mentira cabo de visibilidade do Harry Potter cabo de visibilidade exclusiva a mesma do Harry Potter 35.000 localização Acre anual que obviamente né nota de um real por cem conta não é eu tenho uma dessa tem como eu ganhar uma grana nota de um real jogador por cem reais doze vezes de 9 e 47 tá todo mundo gostando até ó tá até meio verdinho jogador de futebol vem esse jogador frente grátis dois conto caraca velho quem é esse que eu nem sei do Botafogo é Botafogo atacante em bom estado atacante em bom estado e estoque de gols guardado caraca quase um um tribilhão mano arremate arremate que aí tá frio lá velho aí que de São Paulo cara hein aí brilha sagrada tô gravada pelos opostos velho pelos opostos é o posto caraca velho doze vezes de 181 mano compensa 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 de fósforo usada o relógio do bin Laden aqui tá sua f91 w o relógio do bin Laden com garantia de seis meses fragmento da cruz de Jesus Cristo fragmento da cruz de Jesus Cristo 1.200 é mentira isso mano do céu velho mano então é isso voando por aqui eu espero que vocês tenham gostado um beijo aí se for as onze coisas espero que vocês procurem coisas maravilhosas nesse Black Friday aí e até mais se eu vou comprar essa coisa aqui mas pra que